Quando escolhemos uma cor de tinta, às vezes precisamos de uma segunda opinião. Com o Coral Visualizer, você mesmo pode testar diferentes ideias de cores. Mas se ainda tiver dúvidas, compartilhe com seus amigos mais antenados ou peça para eles te enviarem ideias, já que cada um pensa de uma forma diferente. Qualquer ideia que te enviarem, haverá uma cor correspondente para testar. Talvez uma que você não havia pensado antes. Linda, ousada, totalmente na tendência, o gosto de cada um é diferente. E agora, você pode ver todas bem na sua frente e ter certeza de que escolheu as cores certas. Baixe o Coral Visualizer para ver e compartilhar suas ideias. A nova maneira de escolher cores com a ajuda dos amigos e da família.